Então vamos voltar pra novelinha Tudo de novo, que eu quero perfeito Agora eu sou sua amiguinha Não, sou outra amiguinha Posso fazer minha novelinha? Aham Davi, minha mãe falou que eu vou ficar sem celular Duas semanas pra tirar zero Eu não entendi nada, Davi Me explica, por favor, meu amigo É, assim Então Imagina que você tem Um carro O seu carro preferido Pensa aí A minha roda é branca Com a Barbie bem encolada na roda Mas pode continuar Tá, então daí A placa dele, o nome dele É To, não O nome dele é Going to Tá, tô imaginando O nome do meu carro é going to E aí? Você tá indo Você embarca nele pra fazer uma viagem pro futuro Só que daí você vê Ah não, tá sem gasolina Daí a gasolina é o verbo To be E É O verbo to be O sujeito é o she Se você for uma menina Se não Se for um menino vai ser She He Né? Tá O verbo to be É a tua gasolina, né? Então O verbo to be vai ser o is Se for he ou she O verbo vai ser is Tá Pode parar Tá bem melhor a explicação Já tá quase no 10 Deixa eu voltar Pra uma melhorada explicação Ao invés de você falar que o sujeito é she Você fala assim O sujeito depende de quem tá dirigindo o carro Porque se você falar que é she Uma pessoa que não entende o inglês igual você entende Ela vai ser Será que só é she Você pode falar assim O sujeito é a pessoa que tá dirigindo Quem tá dirigindo é sua mãe Você pode ter falado outros nomes Seu pai Será que é she Será que é I Será que é day Aí você joga o nome do sujeito Os nomes de pessoas Ele, ela Tudo isso Aí você fala Dependendo quem tiver dirigindo A gasolina é diferente Tá, vai Você fala assim Por exemplo Se foi eu que estiver dirigindo Minha gasolina é É exclusiva Porque eu sou exclusiva Eu sou am Aí você fala assim Que eu sou miguinha Por exemplo Se você estiver dirigindo Eu vou falar you You A gasolina é a Se nós dois tivermos um carro indo pro futuro Então We are Isso Eu quero voltar de novo pra novelinha Pra terminar a aula Eu vou voltar pra novelinha Posso? Ó O sujeito É quem Não, não, não Davi Deixa eu ver Tá minha história da novelinha Calma Tá Vai Ai, Davi Minha mãe falou Que eu não vou mais pra diva E se eu tiro a hora da rua E eu não entendi nada Me ajuda Tá É Assim O Pensa que você tem Um carro O seu carro preferido E o nome dele é Going to Você entra pra embarcar Pra ir no futuro Pra ir pro futuro Só que Você vê Que Ah não Tá sem gasolina E a gasolina É o verbo To be O sujeito Vai ser Quem está pilotando Quem está dirigindo o carro Tipo Se for você É You Are Se for Ela She Is Se for Eu I Am E se for Se for nós Se for nós E se for nós E se for a gente É We Are Tá Agora bora imaginar A gente vai entrar no carro Né Pra poder tá Going to E depois que a gente entra no carro Eu vou pra onde? Eu faço o que? We are going to O que que eu coloco depois? Você coloca We are going to É Tipo Ah Eu vou Brincar de pega-pega amanhã We I Go I'm Going I'm I I'm going To Play Tomorrow Ok Davi Eu vou te contratar Pra ser um teacher Então amiguinho Você entendeu Tá linda Essa explicação Parabéns Que Top Viu como é mais fácil Mais simples Que a vida Não precisa ser sofrida Sim Então se tiver Então se tiver algum amigo Seu com dúvidas Já sabe como explicar Né Que a informação Não precisa ser Tipo Toe Que Que Viu que 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 Amém.